Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Que história é essa de balbuena no Flamengo? Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a volta do público ao estádio sábado, como é que está se definindo essa situação. Vou trazer duas excelentes notícias e vou falar do lançamento do novo manto do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Mano, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo aqui, é muito importante para o nosso canal. Então não vacila, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Rapaziada, o negócio é o seguinte, muita gente aí falando esse negócio do Balbuena, eu vou falar sobre isso no vídeo, o que tem de verdade, o que não tem de verdade, vou trazer toda a situação do zagueiro para vocês. Mas antes, deixa eu começar o vídeo já falando, uma boa notícia, que Rodrigo Caio e Gerson estão recuperados. O GE trouxe a informação e a gente conseguiu confirmar que nesses dias em que o Flamengo esteve no Chile e hoje que o Flamengo está de folga, tanto o zagueiro como o volante treinaram em período integral no Ninho do Urubu e amanhã vão estar à disposição do técnico Rogério Senne para o treinamento da equipe, para estarem à disposição no próximo sábado no jogo contra o Fluminense, no jogo do Campeonato Carioca, na primeira partida da final do Campeonato Carioca, sábado, 9h15 da noite, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã. O Flamengo vai poder contar com o retorno do Rodrigo Caio e com o retorno do Gerson, já que os jogadores estão recuperados. É claro que vão ser avaliados no treino, vão ver condição física, forma física, tudo isso aí no treino, mas há uma grande possibilidade de serem relacionados para essa partida do próximo sábado contra o Fluminense no Maracanã. Lembrando, gente, que a Record já confirmou que vai transmitir esse jogo para todo o Brasil. Então a galera de São Paulo, a galera do Paraná, que não assistia a partida, agora todo o Brasil vai ter oportunidade de assistir na tela da Record TV e torcer para que seja uma transmissão belíssima que a gente consiga ver o Flamengo atropelar o Fluminense, tanto esse final de semana como o próximo final de semana. São dois jogos, a final do Campeonato Carioca. Falando ainda de zagueiro, vamos falar de Balbuena. Flazueiro, que história é essa de Balbuena no Flamengo? O que tem de verdade nisso? Vou explicar para vocês. Gente, o negócio é o seguinte. O Balbuena, ele é zagueiro paraguaio, jogou aqui no Corinthians e tal, mas ele está no West Ham da Inglaterra. A situação dele é a seguinte. Ele está em final de contrato por lá. O contrato dele termina agora, no meio do ano, lá no West Ham. E o empresário dele está tentando tirar ele do West Ham. Inclusive, chegou a oferecer ele para o Galatasaray da Turquia. Existem alguns outros clubes interessados. Inclusive, aqui no Brasil, o Atlético Mineiro, que está comprando todo mundo, não sei com qual dinheiro, mas os caras estão comprando todo mundo. O Atlético Mineiro, inclusive, já fez uma proposta para tentar trazer o Balbuena para o Galo. A torcida do Flamengo, ontem, depois que o Bruno Viana deu aquele vacile e tal, tem feito um movimento muito grande na internet e nas redes sociais, pedindo para que o Flamengo contrate o zagueiro. A diretoria ainda não se posicionou sobre o assunto. Fato é, o zagueiro está em final de contrato com o West Ham. Não se sabe ainda se vai renovar o contrato dele, lá com o clube inglês. E o empresário dele está tentando arrumar um clube para ele. É claro, é interesse do empresário, é interesse do jogador ficar na Europa. Mas se aparecer um clube aqui na América do Sul, pagando bem o salário, pagando em dia, e que tem uma proposta melhor para ele, obviamente, ele deve aceitar essa proposta. O West Ham, ontem até o Júlio Miguel Neto estava fazendo uma live com o Paparazzo, o West Ham pode ser que apresente uma proposta para renovação de contrato também. Pode ser que o clube inglês queira renovar o contrato com o Pablo. Mas até o presente momento, agora, 17 horas e 55 minutos do dia 12 de maio, o West Ham ainda não apresentou uma proposta ao Pablo de renovação de contrato, mesmo sabendo que o jogador pode assinar um pré-contrato e pode sair de graça para qualquer outra equipe. O grande problema de Balbuena no Flamengo, qual é, Flazueiro? O problema é o salário do jogador, que é alto, fora dos padrões que o Flamengo pode pagar hoje. E as luvas também, né? Ainda que venha de graça, sem custo e tal, as luvas pelo jogador acabam ficando um pouco altas, acabam ficando um pouco salgadas a contratação do jogador. Mas tudo depende do mercado, tudo depende de como é que vai se comportar o mercado. Fato é que o Flamengo urgentemente precisa contratar um zagueiro, principalmente um zagueiro canhoto, que jogue bem pelo lado esquerdo da zaga. Agora, deixa eu falar com vocês aqui uma parada. Eu tenho um iPhone 12, preste atenção, um iPhone 12 e uma camisa do Gabigol para você. Mano, de graça. O que é isso, Flazueiro? Você ficou maluco? Não. Está rolando um sorteio lá no meu Insta. Isso mesmo, um sorteio lá no meu Instagram dessa camisa do Gabigol e desse iPhone 12. O sorteio vai ser sábado na minha live de pós-jogo. Preste atenção. Sorteio sábado na live de pós-jogo. Então, não vacila. Ó, preste atenção, gente. Não vacila. Não vacila. Se você não está participando, quando acabar o vídeo aqui, corre lá no Instagram, vai lá nos stories, que vai estar lá o post. É só você arrastar para cima. Você vai cair direto na postagem do sorteio. Mano, segue as regras e participa. Segue as regras e participa. Ah, Flazueiro, mas eu nunca ganho. Mas só ganha quem participa. Então, participa para você ter a chance de ganhar. Beleza? Bom, mudar de assunto agora. Vamos falar sobre a situação aí de volta ao estádio. Porque na tarde desta quarta-feira teve a reunião lá entre a Fergie, o Fluminense e o Flamengo para definir se volta ou não a torcida ao estádio. Galera, o negócio é o seguinte. O governo não quer que volte a torcida alegando que não está na hora, que não está no momento. Já a federação e os clubes são mais a favor de volta e eles alegam que os shoppings já estão lotados, as praias já foram reabertas. Mano, o Rio de Janeiro está quase que normal. O prefeito do Rio estava sábado ou domingo, sei lá, em roda de samba, cantando, sem máscara, sem nada. Depois veio a pública, admitiu o erro, enfim. Mas o fato é, vou dar a minha opinião aqui, eu nem gosto de dar a opinião, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que se fosse voltar ao público, eu acho que antes de voltar ao público, tinha que fazer alguns testes. Primeiro, profissionais de saúde já vacinados. Para quê? Para prestigiar os profissionais de saúde. Mano, os caras estão trabalhando um ano aí, mano. Porque esses caras estão trabalhando aí nesse um ano é um absurdo. Então, para prestigiar essa galera que está trabalhando duro todo esse ano, eu acho que os primeiros a frequentarem os estádios devem ser eles. Depois, as pessoas que já estão vacinadas. E daí você vai abrindo de forma gradativa, na medida que a vacina vai avançando, você também vai avançando essa questão de abrir o estádio. Essa é a minha opinião. Agora, eu queria saber a sua. Você acha que está na hora de abrir o estádio? Você acha que não está? O que vocês fariam? Qual lado vocês defendem? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário, ele é muito importante aqui para o nosso canal. O seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Vamos falar agora sobre o lançamento do novo manto. Sexta-feira vai lançar a nova camisa do Mengão. É, meu garoto. A camisa branca vai lançar sexta-feira. A camisa branca é 2020, né? Se despediu ontem. Foi o último jogo oficial que os jogadores usaram ela. Já sexta-feira vai lançar a nova camisa, o novo manto do Mengão. E você pode já encomendar o seu. O que é isso, Flávio? Como é que isso aí funciona? Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Mano, é só mandar mensagem para eles e falar assim, ó, eu quero encomendar o meu manto. Já deixa encomendado já no gatilho para quando chegar sexta-feira de manhã cedinho, eles já enviarem já o seu para a sua casa. Eles atendem em todo o Brasil, tá? Todo o Brasil. Qualquer cidade do Brasil, eles atendem. Pelo WhatsApp. Só você mandar a mensagem, você vai lá, eles têm os meios de pagamento, cartão e tal. Você vai lá, paga e pronto. Só fica na sua casa esperando o produto chega na sua casa. Só chamar no WhatsApp. Qual é o número, Flávio? 21-998-64-6665. 21-998-64-6665. Todos os produtos são originais e a loja é oficial do Flamengo. Rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, mano, botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. E eu sempre falo isso, que eu sou muito grato a todos vocês pelo que o nosso canal está se tornando. Estamos chegando a um milhão e meio de inscritos, graças ao trabalho, ao empenho, ao esforço de todos vocês. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu e é nóis.